Oi, meus amores, meus amores, hoje eu vou fazer um delicioso caputino cremoso, ou café cremoso aí, do jeito que vocês achar que é melhor, tá? Esfriou, né? Vamos fazer as nossas bebidas quentes, tá bom? Então, vamos começar a fazer essa delícia. Então, meus amores, vamos embora fazer esse café cremoso delicioso, tá? Para esquentar os dias frios aí, que está fazendo, tá bom? O que eu vou precisar para fazer esse café cremoso? Uma xícara de água de 200 ml, vou usar duas xícaras de açúcar e um pacotinho de café solúvel de 50 gramas. Essa aqui tem, ó. Então, meus amores, eu vou pôr essa água aqui para ferver e já volto. Até quanto a água ferve aqui no fogão, meus amores, eu vou colocar essas duas xícaras de açúcar. Essa xícara minha, meus amores, tem 200 ml. Vocês podem usar também aqui nessa mistura canela, viu? Uma colherzinha de café de canela, eu não vou colocar, tá? E vou aproveitar e já colocar aqui também o nosso café solúvel. Agora é só esperar a água esquentar e nós já começamos a fazer essa delícia. Então, meus amores, a água ferveu, ó. Eu vou colocar aqui dentro do café. Meus amores, vocês vão ter que usar uma batedeira, tá? Eu vou usar essa daqui, minha batedeirinha simples, tá? No litificador não dá certo, tem que ser na batedeira. Eu vou bater aqui e já mostro para vocês. Aí, meus amores, ela começa a ficar assim, ó. Eu vou travar um pouquinho o vidro aqui, senão fica muito longo. Olha que coisa mais linda, meus amores. Isso aqui, ó. Tem que bater bastante, de 7 a 8 minutinhos, tá? Para ficar cremoso desse jeito, ó. Terminei de bater e ele ficou assim, ó. Que coisa mais linda. Tá vendo aqui que nem pinga, ó. Agora eu vou colocar um pouco de leite na xícara, um pouco dele aqui, tá? Com café cremoso, vocês vão ver que delícia. Então, meus amores, eu vou colocar um pouquinho aqui na xícara, tá? Para vocês verem como é que fica. Olha, que delícia. Agora, meus amores, eu vou colocar um pouco de leite quente aqui dentro, que eu fervi. Vamos ver como é que vai ficar essa delícia. Olha isso, que delícia. O inverno, com esse frio que está fazendo, maravilhoso. Agora é só experimentar. Meus amores, uma delícia mesmo, ficou maravilhoso. Delícia mesmo. Meus amores, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, tá? Faz essa maravilha de café cremoso. Maravilhoso mesmo, meus amores, ó. Fica com Deus. Até a próxima, se o nosso Senhor Jesus nos conceder, ó. Beijo.